A cidade doou no canto da vida Um lamento triste sempre voou Desde o que o de um guerreiro foi pro cativeiro E de lá, quanto voou Neco e doou Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares Hoje se refugiou Fora muita luz e confidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz e paz em guerra Todo povo dessa terra Como pode cantar Cantar de novo O o o O o o O ou O o o O O o o O o Música 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 Música